A poucos dias do Dia da Mãe, viemos para a rua com a equivalenza para pôr à prova o conhecimento dos portugueses sobre as suas mães. Será que conhecem de facto as suas mães que tudo ao ponto de saber qual a sua essência? Vamos descobrir. Encontrei o grupo de meninas mais animado de Lisboa. Olá meninas, bom dia! Vamos falar sobre as vossas mães. Que aromas lhe fazem lembrar a sua mãe? Um cheiro de doce. Mais doce? Sua mãe é doce? É, na mãe é doce. Rosas. Sim, flores. Rosas. Uma rosa amarela. Ela ama rosas amarela. Canela. Canela. Rosas. Rosas. Morango. Morango. Aromas mais florais, se calhar rosas. Comida, muita comida. Bom, é boa cozinheira à mamãe. É muito boa cozinheira. Eu vou-lhe fazer um teste. Pegar aqui nestes cartõezinhos, vai cheirar um a um, qual deles lhe faz lembrar mais a sua mãe? Para ver se a personalidade corresponde ao cheiro que me está a descrever. Cheira bem, é mamãe? Vamos lá ver. Quer dizer que a sua mãe é romântica e sonhadora como a Diana Chaves? É boa, é boa. É autêntica e com muita personalidade? Com certeza. É verdade? É romântica e sonhadora como a nossa Diana Chaves. É juvial e cheia de estilo? É. É. Sua mãe é juvial e com muito estilo? Verdade. Verdade? É espontânea e otimista? Sim. É. Temos montes de mães estilosas. A tua, vamos lá ver. É autêntica e cheia de personalidade. É verdade. É verdade. A sua mãe é assim, jovem e cheia de estilo? Mais ou menos. Não parlem tanto à terra. Mas é assim, uma mulher estilosa? É. Tem o seu estilo próprio. A sua mãe é juvial e cheia de estilo? É sim, senhora. É sim, senhora. Porque ela é autêntica e uma mulher cheia de personalidade. Ah, isso é muito verdade. Não é mesmo? Não é de nenhuma. Cheira. Cheira? Cheira à mãe. 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 Cheira à mãe.